A paz do Senhor, queridos. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. O teu coração talvez neste momento está cansado e sobrecarregado e não está entendendo o porquê. A nossa caminhada passa a ser pesada e cansativa quando nós levamos na nossa bagagem aquilo que não deveria mais estar lá. Quando nós insistimos em carregar conosco e permitir que permaneça na nossa história. Aquilo que não nos edifica. Quantas vezes nós insistimos em parar o nosso tempo e gastar as nossas energias com aquilo que já deveria ter ficado no passado. E permitimos que lembranças, recordações ocupem a nossa mente, ocupem o nosso tempo, nos trazendo dores, mágoas, rancores. É preciso fazermos uma limpeza e entendermos que aquilo não pode mais ir na nossa bagagem. Já te magoou muito, já te feriu muito, já fez um grande estrago na tua vida. Mas isso ficou no passado. E é preciso liberar perdão. É preciso olhar para frente e jogar aquilo que não presta fora. Para que a nossa caminhada seja mais leve. Eu costumo dizer que a mágoa é como uma âncora. Quando você lança a âncora no navio, o navio simplesmente não consegue ir a canto algum porque ele está preso naquele lugar. Quando nós temos uma mágoa no coração, nós lançamos uma âncora na nossa caminhada. E por mais que o tempo passe, nós estamos presos a uma situação, a uma pessoa, a um momento. E o nosso coração chora, o nosso coração dói, a nossa vida sangra. Mas quando nós liberamos perdão, o mais beneficiado somos nós mesmos. Porque a nossa âncora sobe, nós desancoramos daquele lugar, daquela situação, daquela pessoa, daquele momento. E seguimos aquilo que Deus tem para a nossa vida por completo. Quantas vezes nós estamos caminhando, mas estamos presos ao passado, a uma situação, a um momento que nos feriu, que nos machucou, que nos destruiu por dentro. E o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e trazer um refrigério, trazer uma leveza. E de repente, quando nós pensamos que vamos desancorar, lá estamos nós meditando em tudo aquilo que já aconteceu novamente. Lá estamos nós trazendo lembranças e recordações que nós não deveríamos mais pensar. Porque somos incapazes de liberar perdão. Porque somos incapazes de perdoar a quem nos ofendeu. Porque estamos com tanta sede de justiça, tanta sede de vingança, que nós esquecemos que um dia o Senhor nos disse que dele é a vingança, dele é a recompensa. Cada um vai receber da mão do Senhor, segundo as suas obras. Não permita que o inimigo te faça ancorar em uma situação e você sofra para o resto da tua vida, em toda a tua história, por algo que um dia aconteceu. É doloroso? É. É difícil? É. Mas deixa o Espírito Santo te tratar. Para de pensar, para de recordar, para de lembrar aquilo que fere o teu coração e deixa o Senhor sarar as tuas feridas. Desancora daí. Puxa a tua âncora para dentro. O teu barco tem que seguir. O teu navio tem que ir além porque o Senhor tem terras novas para você, tem promessas novas para você, tem um agir novo para você. Libere perdão. Perdoar não significa que você vai impedir que a outra pessoa sofra as consequências, mas as consequências não virão da palma da tua mão, virão da palma do teu Deus. Liberar perdão é dizer, Senhor, eu confio que eu não preciso agir com a minha mão porque a tua mão poderosa vai agir ao meu favor. Liberar perdão é dizer, eu não me permito mais ficar preso, ficar presa a algo que não me pertence, que o meu Deus já tirou da minha vida. Eu não me permito viver num passado e perder o meu presente e o meu futuro. O Senhor, Ele manda te dizer, puxa a tua âncora para dentro, libera o teu perdão e deixa o Senhor trabalhar. Porque dele é a vingança, dele é a recompensa, cada um vai receber da mão dele segundo as suas obras. Confie, o teu Deus está trabalhando na tua história. O teu navio, o teu barco, Ele tem que seguir. Porque tem muita coisa nova, muita coisa boa da parte de Deus para você estar preso a algo que dói tanto. Libere perdão. Seja livre. Desancore. E vá para a promessa que Deus tem para a tua história, para as terras que Deus tem para a tua vida. O Senhor, Ele quer guiar o teu barco. Mas enquanto a tua âncora estiver lançada no mar, Ele vai respeitar a tua decisão. Puxa a âncora para dentro e diz, Espírito Santo, sopra o meu barco porque eu não quero mais ficar preso neste lugar. A esta lembrança, a esta pessoa. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor, Ele te abençoe. Sare as tuas feridas. E que te ajude a liberar esse perdão que você precisa liberar. E seja feliz em Cristo Jesus. Amém? O Senhor, Ele te abençoe.